Olha quem cheguei! Beleza galera? Como é que vocês estão? Não vale falar se aqui tá tudo bem Sendo que você não tá, viu? Como vocês já podem ter visto no título desse vídeo O vídeo se trata hoje De mentiras que todo mundo conta Pelo menos uma dessas Eu tenho certeza que você já contou E se você falar pra mim que não contou Você já começou mentindo Bora pro vídeo, vai ser umas ceninhas engraçadas Do nosso dia a dia Com certeza vocês vão se identificar com alguma delas Então já vai deixando aquele like aqui Marotinho, gostosinho Que só vocês sabem dar E se você é novo aqui no canal Aproveita e já se inscreve aqui Veja os vídeos anteriores Eu sei que vocês vão me amar Porque eu tô olhando pra vocês assim E eu já tô sentindo uma química E vocês sabem que a química é louca e é paranormal Do além, do além Vamos aí que eu te levanto Que você vai chegar atrás da rua Juro que não fui eu Ai mãe, se a gente acordar Ah mãe, mas só mais cinco minutinhos Sempre me acorda mais cedo Do que eu preciso Só mais cinco minutinhos Eu quero ver E eu não vou voltar aqui pra te acordar Mais cinco minutinhos Uma hora depois Oi Não Não, fica tranquila Eu tô quase pronta Não Não, imagina Fica tranquila Eu vou chegar no horário Pode ficar tranquila Ixi, lascou Parece que você não aprende Não adianta marcar as coisas com a Ingrid Que ela sempre se entrosa Cheguei, cheguei, cheguei Oh, até quem vem, viu Meu Deus Meia hora Não, não é isso menina Que você não sabe Tava um trânsito Não sei Eu acho que Teve um acidente Assim no caminho Aí tava um trânsito Mais um trânsito Trânsito, né Trânsito Quem não te conhece Que te compre Quem não te conhece Que te compre Sorte sua Que eu marquei mais cedo Porque eu já sabia Descentado Meu Deus Olha essa janetina Eu tô obesa Gente, olha essa dorinha Que eu tô falando Meu Deus Como eu tô gorda Ninguém me fala Segunda-feira Eu vou começar regime Vou ficar com gaminha aqui Não perder alguém Vai ser pique gracinha e barbosa Nossa Gente Segunda-feira regime Segunda-feira regime Esqueci a dieta Nossa Agora eu vou ter que começar Segunda-feira que vem Que pena Dieta só se começa na segunda Droga Então professora Eu fiz a lição Tá tudo direitinho Só que eu trouxe o caderno errado Esse aqui não é o caderno da sua matéria Esse aqui é o caderno da matéria de matemática De português É outro caderno Mas eu juro que eu fiz a matéria Eu posso trazer na próxima aula? Ingrid Letícia Nossa Quanto tempo A gente precisa marcar alguma coisa Desde a época da escola Que a gente não se encontra, né Não, com certeza A gente tem que marcar alguma coisa Você pediu o número, né Não, odeia o seu número assim Vamos marcar, tchau Ai, que ressaca Eu nunca mais vou beber na minha vida Agora é a hora do amor de capulha Eu tô louca Tá tudo bem Vou voltar com você Que horas são? Meia noite Dá pra assistir mais dois episódios E ainda vou ter Seis horas de sono, vai Só mais um episódio One eternity later Que horas são? Meu Deus São cinco horas da manhã Eu tenho que dormir Ai Meu Deus Eu vou dormir Não Sete horas da noite O Ariel ainda não chega Eu acho que ele deve estar achando Que tá esse tanto área na minha testa Eu vou ligar E se ele não chegar Uma boa desculpa O bicho vai pegar Oi, amor Ariel Pedroso Jajá Cadê você que não chegou em casa ainda? É que a gente bateu a meta desse mês E o meu chefe quis dar uma confraternização Aqui na empresa pra gente Mas relaxa Que eu não vou beber E eu vou chegar cedo em casa, tá bom? Ai Você acha que é certo isso? Eu tô aqui em casa me matando Cuidando dos seus filhos Lavando roupas Fazendo jato Enquanto ela se faz divertido Beijo, eu te amo, tá? Mulheres Ai, ele desligou na minha casa agora Se ele chegar tarde em casa Ele vai se ver comigo Eu vou ficar nessa sala aqui Plantada até ele chegar Três horas da manhã E a gente até não chegou em Italião Tchau 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 Tchau